O cara não consegue acompanhar, mano O cara não consegue acompanhar. . . . Caralho, os caras ficam muito pra trás, mano. . . . . . . O que que tá acontecendo, fi? Devagar, porra, subida, sou pesado Não, mano Trava Mas pode ficar muito pra trás, não Acelera, Bruno Acabou a bateria? Ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL